olá amiguinhos e amiguinhas vim fazer um bolinho e aí eu tava com um doce de leite muito escuro eu quero fazer um recheio mas eu não queria esse doce de leite muito escuro aí olha o segredinho o que eu faço pra fazer um doce de leite assim fininho mais clarinho e olha só tem duas opções você pode pegar a lata de leite condensado colocar na panela de pressão né deixar aquele pouquinho ou fazer isso aqui que eu fiz ó vamos ver se vocês vão gostar deixa eu virar aqui viu ó como ficou mais clarinho ó e uma colher desse uma lata de leite condensado ó rende bastante ó agora eu vou misturar aqui a ameixa vai no dedão eu quero fazer esse recheio pra um bolo e aí eu misturo a minha ameixa ó se quiser colocar mais um pouquinho no fogo pode mas eu não quero quero essa textura aqui ó que delícia eu adoro essa mistura ó clarinho agora se eu fosse usar esse ó tá vendo ó e além disso ainda duro pra caramba então ó prático né e eu apagando ouvi nossa então meninas o que que eu fiz eu coloquei uma lata de leite condensado uma colher daquele doce de leite escuro coloquei no fogo fui mexendo mexendo o fogo embaixo aí de vez em quando experimenta saiu o gosto de leite condensado tá pronto depois misturei a ameixa simples assim tá bom beijo do coração fui tudo que pode 할게요 ameixa monde damit tudo que não juega boa d